A investigação durou dois meses. Empresas do ramo da construção civil que fizeram a reforma de pelo menos 100 escolas estaduais de Goiás foram o alvo da investigação. Elas estavam falsificando notas fiscais e fraudando licitações. Essa modalidade licitatória é por carta convite, o que exige uma formalidade menor na tramitação dos processos. Então talvez também em razão disso houve espaço e ambiente para que tanto servidores públicos quanto proprietários de construtoras pudessem utilizar de meios fraudulentos para fraudar o processo licitatório e obter vantagem indevida. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Inclusive na residência de um desses servidores foi encontrado um valor considerável em dinheiro, em espécie e também cheques emitidos por proprietários dessas construtoras que já eram investigadas por nós. Três funcionários da Secretaria Estadual de Educação estão sendo investigados e a Polícia Civil já pediu o afastamento de dois deles. Do superintendente de infraestrutura Tiago Baldino e do assessor dele. A suspeita é que eles facilitavam o esquema criminoso. Todas as obras que envolviam a empresa Pi Royal, esses funcionários aceleravam o processo e davam uma maior atenção. O grupo investigado é dono de várias empresas, mas segundo a polícia, para ganhar mais de uma licitação, várias construtoras estavam registradas em nome de Laranjas. A Polícia Civil investiga primeiramente o crime de sonegação tributária, sonegação fiscal, e há também o crime contra a fé pública, dadas as falsidades praticadas, constituição em nome de pessoas que não são os verdadeiros proprietários, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e organização criminosa. A somatória desses crimes todos pode gerar uma pena superior a 10 anos, de mínima. Obrigado. Obrigado.